Este é um rally com 4 edições, mas há quem venha este ano pela primeira vez. Bem, esta prova é nova, eu nunca tinha feito, o meu irmão já tinha feito há 2 anos, penso 2 vezes que fez, que ele andou a fazer o regional na altura, e a prova é muito técnica, tem um troço muito rápido, tem dois troços muito técnicos, muito lentos, portanto para mim é 100% novidade. O troço da guia poderá ser um bocado mais vantajoso por ser na guia, que é onde a gente vive, mas na verdade os outros troços, o das ferreiras e o troço de paderno, tem as mesmas passagens ou menos do que muitos pilotos vão fazer ao rally comigo hoje. O carro foi entrar aqui na quinta-feira, foi tudo a fugir e viemos testar o carro para aqui, sem as mínimas afinações nem nada, foi tudo à descoberta para ver o que é que dava.